A primeira coisa importante é a escuta da palavra de Deus em Jesus Cristo. O povo não deve escutar qualquer voz, seguir qualquer ensinamento, deixar-se guiar por qualquer mestre. Somente Jesus e o povo de Deus encontram a verdade do Pai, a salvação prometida por Deus por meio de Jesus. O povo de Deus descobre o autêntico sentido da lei de Deus e a fragilidade das tradições humanas, que muitas vezes só atrapalham o conhecimento de Deus. A segunda coisa é o conhecimento dessa mesma palavra, justamente o que norteará toda a vida de quem se coloca diante de Deus. E por último, por essa palavra em prática, a fim de se tornar a Deus conhecido e capaz de ser amado. Jesus evidencia que nada que entra no ser humano o torna impuro. A impureza está dentro da pessoa. Há pessoas de mão limpa da sujeira do cotidiano, mas suja e de sangue inocente. Pois bem, é do interior da pessoa que saem as coisas ruins, que impedem de ser mais feliz, mais humano, mais irmão, mais fiel a Deus. Jesus declara portanto puro todos os alimentos e condena a tese dos judeus dos alimentos impuros. O homem deve ter um verdadeiro encontro com Cristo, a fim de poder descobrir qual a vontade do Pai para viver segundo o que realmente significa a humanidade. E essa vontade de Deus não será cumprida pelo líder Hipócrita de Israel, criticado por Jesus, mas os filhos que se tornaram discípulos do Filho de Deus. Para isso, o homem precisa moldar a sua vida aos ensinamentos de Jesus, escutá-lo, conhecer e agir do jeito dele. Sua caminhada para a perfeição começa portanto no encontro com Cristo, na escuta de sua palavra, na experiência de uma vida a serviço dos mais necessitados, especialmente dos mais necessitados de salvação. Jesus convida cada um a viver a bem-venturança e as obras da misericórdia, a fugir dos apelos do mundo e de seus encantos e de ser totalmente voltado para Deus.